Investir na bolsa com foco no curto prazo não faz sentido. Por quê? Porque é muita oscilação, é muito vai e vem, é o eletrocardiograma, é o andar do bêbado, sabe? O andar do bêbado. É isso a bolsa no curto prazo. Então, se a gente for analisar historicamente, não existe absolutamente nada que tem um padrão com o aumento do preço de uma ação. No curto prazo não tem. Não tem. Agora, no longo prazo, a gente consegue identificar um padrão. E que padrão é esse? Deixa eu te mostrar aqui com a tela do computador, tá? Não quero só ficar falando, eu quero que você entenda. Você consiga enxergar com seus próprios olhos. Não precisa acreditar em mim. Acredita nos teus próprios olhos, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Talvez você já tenha visto, talvez não, mas dá uma olhada só nesse gráfico aqui. O que você consegue perceber nesse gráfico? O que é isso, tá? Primeiro, Vinícius, eu preciso saber sobre gráficos pra investir na bolsa. O que é um gráfico? É simplesmente o histórico do preço de alguma coisa com o passar do tempo. Eu quero que você olhe isso. Olhar isso daqui não vai te dizer se tem que investir ou se não tem. Não vai te dizer pra onde vai uma ação agora. Nada disso. Só quero que você entenda o que aconteceu pra que você não precise confiar nas minhas palavras, que você confie nos seus olhos. Então, o que eu tô te mostrando aqui, tá? Essa aqui é a ação do Bradesco e nesse gráfico aqui a gente consegue ver o comportamento do preço da ação do Bradesco entre 2004 e 2018, tá? Nessa linha azul a gente vê o comportamento do preço da ação do Bradesco. Então, lá em 2004 tava em R$2,00 mais ou menos e aí foi subindo, foi caindo, foi subindo, foi caindo. 2018 tava na casa aí dos quase R$40,00. Olha que legal. Nessa linha preta a gente consegue ver o quê? O lucro por ação da empresa. Ou seja, o lucro que a empresa teve dividido por cada uma das ações que ela tem. Porque uma empresa ela é dividida em várias ações, em milhões de ações. Então, qual foi o lucro por cada uma das ações, por cada pedacinho da empresa? Isso aqui é o que a linha preta mostra. Então, na linha azul eu vejo o que acontece com o preço de uma ação, o que aconteceu com o preço da ação do Bradesco em 2004 a 2018 e o que aconteceu com o lucro por ação do Bradesco, que nada mais é que o lucro do Bradesco, entre 2004 e 2018 também. O que a gente consegue perceber? Que o preço da ação e o lucro da empresa andam na mesma direção e praticamente juntos. Mas olha só, vamos dar uma olhada aqui agora nas ações da Grandene num prazo um pouco menor, entre 2007 e 2018. Aqui a gente está pegando um intervalo de 11 anos, tá? Nessa ação aqui da Grandene, na linha azul a gente vê a mesma coisa. O que aconteceu com o preço da ação durante esse período de tempo. E na linha preta a gente vê o que aconteceu com o preço, com o lucro, perdão, da empresa com o passar do tempo. Concorda comigo que da mesma maneira que aconteceu aqui com o Bradesco, essas linhas andam na mesma direção e praticamente juntas quando uma sobe e a outra sobe e vice-versa. Olha só, bem parecido, né? Terceiro caso, terceiro exemplo para te mostrar até em um prazo um pouco menor, de 2011 a 2018, tá? Aqui num prazo de 7 anos aproximadamente. A gente vê o preço da ação da Ultrapar, tá? Na linha azul, o que ele oscila com o passar do tempo e o lucro dessa empresa com o passar do tempo por meio da linha preta. A gente vê de novo exatamente a mesma coisa. O que a gente vê aqui? Que com o passar do tempo essas linhas andam praticamente juntas. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma cai, a outra cai. E assim por diante. À medida que o lucro de uma empresa sobe no longo prazo, o preço das ações sobem logo em seguida.